Olá, estamos chegando com mais um TC News, aqui pela 35.2, TV Cidadã, TV aberta, você não paga nada para assistir a nossa programação. Quer ficar bem informado? Acompanhe a nossa programação, sempre estamos passando informações da BBC News, que são notícias do Brasil e do mundo. Um estudo americano revelou que atividade física regular pode prevenir contra a forma grave da Covid-19. Olha, para você que não gosta de fazer atividade física, preste atenção nessa matéria dos nossos colegas da TV Cultura. O estudo foi conduzido por um sistema integrado de saúde que atende por ano 4,7 milhões de moradores da Califórnia, nos Estados Unidos. Cerca de 50 mil pessoas com idade média de 47 anos que tiveram a Covid-19 no ano passado participaram da pesquisa. A ideia era saber quanto tempo de atividade física elas faziam semanalmente e comparar com a gravidade da doença. Para isso, os californianos foram divididos em três grupos com base nas diretrizes de atividade física dos Estados Unidos. Os sedentários que praticavam no máximo 10 minutos de alguma atividade, os que se exercitavam de 11 a 150 minutos e os ativos que se exercitavam por mais de 150 minutos. O estudo concluiu que os sedentários estão mais propensos à forma mais grave da doença. O sedentarismo aumenta as chances de hospitalização em 2,26 vezes e de óbitos em 2,5 vezes em comparação com quem pratica exercícios regulares. Já os que praticam alguma atividade física na semana têm 1,89 vezes mais chances de hospitalização do que os considerados ativos. Se a pessoa faz atividade física, ela terá uma chance melhor de resposta e de prevenção também. Existem situações extremas. Se treinar demais, se sobrecarregar demais, ele também ficar desprotegido. Mas, em suma, a atividade física é um bom, digamos assim, um bom coadjuvante, tanto na prevenção quanto na resposta caso tenha doença. Os dados foram colhidos antes que as vacinas contra a Covid-19 estivessem disponíveis. E não sugerem que os exercícios possam substituir a imunização. Além disso, a pesquisa não se aprofundou na possibilidade de o exercício reduzir o risco de contágio pelo novo coronavírus. Durante a pandemia, as academias pelo país ficaram fechadas por causa da proximidade física. Mas, nas últimas semanas, alguns estados liberaram a reabertura, como no Ceará. Eu acho que a atividade física é essencial, porque ela faz bem, sim, e para a nossa saúde. Em São Paulo, quem não vai à academia aproveita o parque, como o Tiago. Ele teve uma lesão, ficou alguns meses sem fazer exercícios e, durante esse tempo, contraiu a Covid-19. Mas, assim que se recuperou, não teve dúvidas. Voltou às atividades físicas. A gente sabe que quem tem uma prática de exercício, até não somente contra o Covid-19, mas outras doenças, também acaba ajudando, né? Por conta do sistema imunológico, tá? Exposto ao sol, vitamina D. Esse exercício vai te melhorar tal coisa? Esse exercício vai te fazer levantar melhor? Vai te fazer movimentar melhor? Se ela cria esse ritual, ela cria uma, digamos assim, uma janela diferente, né? Uma situação mental diferente. É isso aí, né, gente? O esporte, o lazer, aquela questão de você fazer aquela caminhada, bater a sua bolinha no final de semana, o futebol com os amigos regularmente, né? Não é só uma vez por semana. Ajuda muito pelo que você viu aí nesse estudo que aconteceu lá nos Estados Unidos. Eu conto com vocês no próximo TC News, gente. Fica com Deus! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho